Beleza, aí como você vai treinar sua mira? Tem vários vídeos aqui no meu canal de como treinar a mira É só você pesquisar no Youtube, pesquisar aqui no meu canal Como melhorar a mira, Mike Ray Que vai ter vários vídeos lá Como eu explico pra você melhorar sua mira Treina sua mira Treina sua mira no Kovac Pra quem é do PC, tá? Pra quem é do PC, treina sua mira no Kovac ou outros Jogos externos Tá? Outros jogos externos que tiver por aí E treina sua mira também Pra você que é do console Pra você que é do celular Você que é do PC também Não tem Kovac, não tem esses jogos externos Treina no Kriativo Mapa de mira Procura a mapa de mira aí Treina sua mira no Kriativo, entendeu? Treina X1 também Treina X1 com um amigo Se concentrando em acertar tiros Se concentrando Faz o seguinte, ó Dica aí pra vocês, ó Treina no Kriativo Bastante mapa de mira Treina isso, aquilo Treina tiro de shot Reflexo Pra lá, tiro pra cá Bom, treinou Aí tu vai treinar X1 Com um amigo seu Aí vamos X1, vamos X1 Bora, bora X1 Só que você não vai jogar X1 Sai jogando de qualquer jeito Não Joga X1 Se concentrando em acertar tiro Focando mesmo Parando Fazendo aquele timezinho Lembra que eu falei do timezinho do Martóge? De você dar aquele tempo e tentar acertar o tiro Dar aquele tempo e encaixar a mira e acertar o tiro É assim que se treina, rapaz Até você se concentrando Focando em uma coisa só E não jogar por jogar Não faça isso Não joguem por jogar e achem que tá treinando assim Treina se concentrando Treina Ah, como é que eu posso melhorar? Eu posso melhorar desse jeito Eu posso fazer isso aqui agora, entendeu? Que aí quando você for dormir Aquilo tudo no teu sono lá Aquilo tudo vai memorizando na tua memória Vai guardando Vai entrando na tua memória muscular, entendeu? Aí no dia seguinte você vai tá melhor No outro dia também tu vai tá melhor ainda No outro dia tu vai tá melhor ainda E assim sucessivamente, entendeu? Beleza, pessoal? Então é assim que você treina a sua mira, tá? E acessando meus vídeos no YouTube, tá? Que tem muito vídeo aqui de como melhorar a mira E pra quem é do meu curso, mano Se você tá me assistindo e você é do meu curso Tem, mano, não tem nem o que reclamar Lá o que mais tem é como melhorar a mira O que mais tem é a estratégia pra melhorar a mira, tá? O que mais tem lá Eu explico detalhe por detalhe Então é só você assistir as aulas do curso lá Que vai dar bom, beleza?